Sim, 61 senadores. A dor indesível da tortura. A lagoa cheira de visitar. O imperador que dissolve o parlamento. Parlamento que destitui o presidente. Não foram poucos os casos de confronto entre executivo e legislativo ao longo da nossa história. O último deles aconteceu aqui, neste plenário. E terminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Está aberta a sessão. Foram mais de 53 horas de discussão. A votação durou seis horas. O motivo do afastamento? Crime de responsabilidade fiscal. Mas não foi apenas esse motivo. As relações da presidente com o parlamento, desde o início do seu segundo mandato, estavam abaladas. O parlamento é o poder mais frágil de todos e o mais forte. Quando ele assume as suas prerrogativas, não há poder como o do legislativo. Ele tem dificuldade extrema no dia a dia, porque a sua vulnerabilidade vem da sua composição heterogênea. Mas, em dados momentos, circunstâncias produzem a unidade do parlamento. Aí é uma força imbatível. Quantos momentos importantes, quantas gerações, testemunharam a força e o poder do parlamento brasileiro. Essa história começa aqui no Rio de Janeiro. Não exatamente aqui neste palácio onde viveu Dom Pedro. E nasceu Dom Pedro II e também a princesa Isabel. Mas esse pátio aqui representa e simboliza bem a origem do parlamento. Aqui, os constituintes da primeira Constituição Republicana Brasileira se reuniam nesse espaço aqui. Aqui havia as poltronas onde eles se sentavam para escrever a nossa primeira Constituição Republicana. Tudo cercado por esse palácio imperial. Afronta, vingança ou ironia do destino? Para entender o motivo, a gente tem de voltar ao período da independência, quando Dom Pedro assume o comando do Brasil e cria o parlamento. Deputados brasileiros são eleitos para redigir a primeira Constituição do Brasil. Mas o imperador não fica satisfeito com o que lê e dissolve a constituinte. Ele não queria dividir o poder com o legislativo e o judiciário. E manda alguns de seus ministros e políticos redigirem a primeira Constituição brasileira. Além dos três poderes, cria mais um, o poder moderador. O que numa tradução política quer dizer, o parlamento vota o que quiser, mas o imperador é quem decide se vai virar lei. A forma de governo vigente era a monarquia, mas o sistema de governo funcionava com o presidencialismo. E aí havia três poderes e mais o poder moderador, o parlamento. Como é que isso funcionava? Na realidade, nada é o que está sendo de imediato. Tudo na vida, na história e nas instituições políticas tem um lastro, tem uma origem. A monarquia brasileira, ela nasce do absolutismo português. É bom lembrar que Dom Pedro I era neto de Dona Maria, filha de Dom João VI. E essa família tem a tradição absolutista, muito arraigada. Um parlamento tutelado, mas que com o passar dos anos foi ganhando força, a ponto de confrontar e conseguir a renúncia do imperador. Seu filho, Dom Pedro II, tinha apenas cinco anos de idade. Alguém teria que assumir até a sua emancipação. Época conhecida como o período das regências, quando membros do parlamento eram escolhidos para exercer o papel, hoje parecido com o de um primeiro-ministro. Dom Pedro I renuncia em 1931. Esse é o momento importante. Cristo Renuncia em 1931, já contou a Constituição, é nomeada uma regência tríplice. Mas aí dá um fato interessante. É nomeada a regência tríplice, e depois com o ato adicional, acabaram com a regência tríplice e ficou a regência una. Esse período da regência, sem a figura do imperador, ele é um período de alta instabilidade social. Muitas revoltas eclodem do Grão Pará ao Rio Grande do Sul, que são revoltas com um componente popular muito grande, rebeliões populares. Feijó foi eleito, primeiro regente, por uma eleição geral no país. Já era um ensaio republicano que Feijó queria. Mas aí houve reação. E essa reação, então, coloca no poder como o regente Araújo Lima, Marquês Jolinda. Então, já vai se gestando ali uma ideia que existe até hoje no Brasil, que é meio do sebastianismo, da figura central para encarnar e personificar a autoridade, o poder. E chega-se ao ápice de se aprovar também no parlamento a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Com a maioridade antecipada, Dom Pedro II assume o império aos 14 anos de idade. E entre as primeiras medidas resolve dissolver o parlamento, o que voltaria a fazer outras 10 vezes. O Brasil experimentou o parlamentarismo por 42 anos. E aí começa, então, a fase da vida brasileira durante o império, que vai, digamos assim, sem nenhuma revolução, de 1945 até 1989. O Brasil não teve nenhuma revolução. Enquanto que todos os países da América do Sul tinham várias revoluções, aqui não teve nenhuma. O que havia era isso. Era realmente uma técnica parlamentarista que Dom Pedro, como exercendo o poder moderador, ele utilizou no Brasil. Então, a hora ele chamava um liberal para ser o primeiro-ministro, com o nome de presidente do conselho, de ministros, outra hora ele chamava um conservador, de acordo com a opinião pública e com as crises políticas. Então, era um parlamentarismo para a inglês ver. Para a inglês e a Europa verem, e para as elites aqui se arranjarem no poder de maneira conciliada, a partir do impulso do rei café. Tanto que nos anos 50, do século XIX, nós temos até o gabinete da conciliação, que abrigava liberais e conservadores, chefiado por um nome que é conciliador, na sua própria denominação, Honório Hermeto Carneiro Leão. Carneiro e Leão só pastam juntos quando as elites estão bem entendidas e acertadas. Aconteceu isso no Brasil. O parlamentarismo às avessas. Mesmo assim, o parlamento soube resistir e se fortalecer, a ponto de, mais uma vez, pressionar pela renúncia do imperador e pelo fim da monarquia e do parlamentarismo no Brasil. Basicamente, trabalham com duas ideias. E algumas delas entrando até no setor conservador. O abolicionismo e a república. O manifesto republicano é dos anos 70, então, do século XIX. Então, ele já traz essas ideias novas de um novo regime até. Só que sempre numa perspectiva que é marcante na nossa história. De transição conciliada. A república foi proclamada aqui perto dessa praça que se chamava Campo de Santana. Nasceu de um golpe político-militar sem derramamento de sangue. O imperador foi expulso do Brasil e o marachal Deodoro da Fonseca assumiu a presidência sem qualquer tipo de resistência. A imagem dos soldados com as espadas erguidas representa o que os historiadores chamam de a república da espada. Por ter sido a república um movimento de cúpula, lideranças militares sem participação popular, não houve uma significativa mudança no processo político. Trocou-se a figura do imperador pela figura do presidente da república, mas os mecanismos de constituição do poder não se alteraram profundamente. Mas aí duas correntes dentro dos republicanos surgiram. Um grupo queria que a república no Brasil imitasse a república francesa e nós fôssemos então parlamentarismo com a república. E um outro grupo poderoso, liderado por Barbosa, queria que não, que nós fizesse uma república no modelo norte-americano, que era do presidencialismo. Essa tese foi vitoriosa. Dois anos depois, o Brasil tem sua primeira constituição republicana, fim do poder moderador. O parlamento passa a ter mais autonomia e poder, inclusive o de reeleger o presidente Deodoro. As eleições gerais viriam quatro anos depois. As relações entre o poder executivo e o legislativo passaram por momentos turbulentos. Se por um lado o parlamento buscava mais autonomia e diminuir os poderes do presidente, este, por sua vez, lutava para diminuir ou pelo menos não dar amplos poderes ao parlamento. A hostilidade chegou a ponto de o marechal Deodoro decretar o estado de sítio e dissolver o parlamento em 1891. Durou pouco. Deodoro renunciou 20 dias depois. Seu vice, Floriano Peixoto, assume e termina o mandato. E pela primeira vez, os brasileiros vão às urnas para escolher um presidente. A espada dá lugar ao café com leite. As oligarquias de São Paulo e Minas, que dominavam o parlamento na época, se alternam na presidência do Brasil por mais de 30 anos. A política dos governadores foi decisiva para manter as boas relações entre deputados, senadores e os presidentes eleitos. Os partidos republicanos dos estados elegiam a maioria dos deputados e senadores. E os governadores é que dominavam os partidos em seus estados. A Câmara era a elite do país, estava na Câmara, porque eram todos praticamente nomeados pelos governadores, que convocavam pessoas de alto valor para vir para o parlamento e defender os seus respectivos estados e os interesses. Os partidos eram todos, na velha república oligárquica do café com leite, regionais. Era o Partido Republicano Paulista, Mineiro, do Ceará e tal, tal, tal. Quer dizer, a ideia central de uma república vertical continuava. Bom, para Minas Gerais e São Paulo. Mas quando chegaria a vez de outros estados? A oportunidade de mudança surgiu. São Paulo fura a fila da política do café com leite e, com o apoio de 17 estados, consegue eleger o paulista Júlio Prestes para a presidência. Mas ele não assume. Um golpe civil-militar articulado por mineiros e gaúchos, conhecido como Revolução de 30, eleva Getúlio Vargas à presidência do Brasil. Sai a política liberal para dar voz à política social. Mas o parlamento sofre mais um revés. Getúlio Vargas dissolve o Congresso Nacional por três anos e convoca novas eleições. Institui o sufrágio direto, secreto e universal. O direito de voto aos 18 anos e o direito de as mulheres votarem e serem votadas. A Constituição, de 1934, é promulgada. A segunda da República. O cenário político da época era bastante conturbado dentro e fora do parlamento. Esquerda e direita tomavam as ruas. Integralistas e comunistas disputavam corações e mentes da população. Getúlio Vargas trama um golpe contra o parlamento para aplacar os conflitos. O Plano COE. O Plano COE tem tudo a ver com esse espaço lindo onde nós estamos aqui, o Palácio do Catete. Foi um documento falso em que haveria indícios da existência de um complô comunista para tomar o poder no Brasil. Com base nesse documento, Getúlio decretou o estado de sítio que abriria espaço para o Estado Novo. Deputada, será que a senhora podia fazer uma análise do contexto em que tudo aquilo aconteceu naquele momento? Eu faço uma análise relacionando o crescimento do fascismo no mundo e a realidade brasileira. O Plano COE foi uma farsa, foi uma montagem feita com os integralistas, que são uma expressão também do fascismo no Brasil. Mourão Filho, Plínio Salgado, que era uma associação integralista brasileira, que estabelece um plano e dão aos comunistas o comando de um plano, que seria um plano de derrubada de governo. Quer dizer, colocam na mão dos comunistas o comando da instabilidade e da destruição do Brasil. Mas era tudo falso. Era uma fake news, para usar a linguagem de hoje. Fake news da época, né? Tem início o Estado Novo, centralizador e autoritário. O presidente Getúlio Vargas impõe uma nova Constituição ao país em novembro de 1937, a terceira da República. Fecha o Parlamento e proíbe novas eleições do país. A Ação Integralista Brasileira, a Aliança Nacional Libertadora e todas as organizações partidárias são fechadas. Durante oito anos, Getúlio Vargas assume sua face totalitária. O Parlamento só volta a ter voz ao final da Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio é pressionado a renunciar. Novas eleições são marcadas e a democracia renasce, em 1946. Nessa eleição, teve uma competição. Começou uma competição eleitoral que não existia nem no período da Primeira República. Então, eu acho que o sistema mais competitivo foi criado nesse período. E o Parlamento foi instituído para fazer a Constituição. Quando se instala em 1946 a Constituinte, aí houve um movimento parlamentarista forte sobre a liderança de Raul Pila. Para quem é parlamentarista, era um projeto de muita qualidade. E há um detalhe interessante. Aqui no Rio Grande, a Constituinte de 1947 aprovou o parlamentarismo para o Rio Grande do Sul. Mas o Supremo considerou conflitante com a Constituição Federal. A ideia parlamentarista vem, mas não com força suficiente para ser aprovada. O deputado gaúcho Raul Pila apresenta a proposta aqui. Ela não avança nas comissões. Sequer foi apreciada pelo plenário. Pela segunda vez, um general é eleito presidente da República em votação direta. Os partidos voltam a atuar e o Parlamento retoma seus trabalhos. Um período de quase 20 anos de liberdade política e de pluripartidarismo. Mas havia exceções. Uma das primeiras medidas do governo Dutra foi caçar o registro do Partido Comunista, que foi feito em 1947. Então, teve um pluralismo, mas já restritivo. O que não impediu que você tivesse um período competitivo importante para as eleições, tanto para deputado como para presidente. Então, foi uma república que funcionou quase que o tempo todo com uma aliança do PSD e do PTB, mas com a participação não partidária, mas com pessoas da UDN. Então, você tinha governos de coalizões amplas em que o Congresso tinha um papel muito importante. O partido fez uma grande bancada em 1946, com o João Amazonas, com o Maurício Graboz, com todo mundo. Fez 10% da votação nacional e isso foi fundamental. E o partido teve uma expressão incrível naquele momento. Sendo que Dutra entra e, em maio de 1947, caça o partido, porque aí foi o início da Guerra Fria. Estados Unidos, União Soviética, com o início da Guerra Fria. De novo, a questão internacional valendo no Brasil. E aí, caça o registro do partido com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral. Novamente, caça o registro do partido em maio de 1947 e a bancada comunista em 1948. Então, é uma oscilação onde nós, os comunistas, somos sempre o termômetro de quando o Brasil é democrático e quando ele perde a sua democracia. As relações entre o parlamento e os presidentes que se sucederam não foram sempre harmônicas. O general Dutra teve apoio para governar. Getúlio Vargas, que retornou ao poder quatro anos depois, dessa vez pelas urnas, enfrentou forte oposição. Denúncias de corrupção e pressões políticas do parlamento, imprensa e exército resultaram no suicídio de Vargas. Seu vice, Café Filho ainda tentou impedir a posse do próximo presidente eleito, Juscelino Kubitschek, por meio de um golpe. Mas o general Lotte, que representava a ala legalista do exército, atuou para garantir a posse de JK. Câmara e Senado votaram pelo impedimento de Carlos Luz, presidente da Câmara, e de Café Filho, os primeiros impeachments de nossa história republicana. Quando se falou em impedimento, que a Câmara e o Senado afastaram o presidente interino Carlos Luz, não foi o impeachment. Não teve denúncia, rito, direito de defesa. Aliás, se não estou enganado, a votação da Câmara em 1955 foi no mesmo dia da apresentação da proposta de afastamento do presidente da república. Então, isso não é um rito processual. JK soube conviver e negociar com o parlamento. Jânio Quadros tentou enfrentar e renunciou. Numa estratégia de ou eles ou eu, a opção eles venceu. A renúncia de Jânio foi aceita pelos parlamentares. Quando Jânio renuncia, o medo do trabalhismo, do reformismo, do chamado populismo, voltar ao poder, não tinha mais Getúlio, mas tinha seu herdeiro direto e dileto, João Goulart, vice-presidente da república. É curioso que naquela época você podia eleger presidente de um partido e vice de outro. Não precisavam compor a mesma chapa. Mas o problema maior ainda estava por vir. Seu vice, João Goulart, em viagem à China, não poderia assumir. Para solucionar o impasse, surge a ideia de adotar o parlamentarismo no Brasil. E um comunicado à nação dos chefes militares é lido no parlamento dizendo o seguinte, olha, em nome da segurança nacional, era a época da Guerra Fria, um mundo bipolar, nós entendemos que é preciso a solução parlamentarista sem o que o presidente João Goulart não vai entrar em território nacional. O Tancredo teve um papel decisivo, tanto na proposta como na aceitação do Jango. Três primeiros ministros se sucedem, Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. Jango observava tudo e trabalhava para retomar o poder. Um ano e quatro meses depois, o presidencialismo é escolhido em plebiscito com o sistema de governo por 80% dos brasileiros. Vitória expressiva que não garantia a governabilidade de Jango. No parlamento, as resistências ao seu governo só aumentavam. Nenhum primeiro-ministro, por mais hábil que fosse, conseguiu organizar coalizões estáveis, com maiorias estáveis, que apoiassem essas necessidades de programação governamental no âmbito econômico. Então, isso marcou muito a experiência parlamentarista, o fato de, no parlamento, no Congresso, não se conseguir ter apoio para uma agenda governamental consistente. Então, a partir dessa instabilidade, o João Goulart conseguiu apoio para chamar um plebiscito, porque a partir do plebiscito, supostamente, ele teria a capacidade, sim, de ter legitimidade, capacidade, sim, para avançar um plano consistente de governo. Você tinha o nome de parlamentarismo, mas as práticas não eram parlamentaristas. O João Goulart influía muito, com o Tancredo Neves, que era muito hábil, era ligado ao Jango, e ele dominava, realmente, a maioria da Câmara. Fomos para o sistema parlamentar, o sistema político continuou instável. Passamos para o sistema presidencial, o sistema político continuou instável. Aí, Jango assume plenos poderes presidenciais, não ditatoriais. Tinha o parlamento a controlá-lo, uma intensa disputa na guerra ideológica e das reformas de base daquele período. Para culminar, a sua presidência plena durou pouco, de 7 de janeiro de 1963 a 1 de abril de 1964. Aí a gente começa a viver uma página muito sombria da nossa história. Não era parlamentarismo nem presidencialismo, era ditadura. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Militares e parlamentares se unem e destituem Jango. Os generais tomam o poder por 21 anos. Assim como no império, os generais presidentes tinham o poder de legislar. Diversos atos institucionais, a I1, 2, 3, 4 e a I5 suprimiram direitos e a liberdade dos cidadãos. caçações, fechamento do congresso, adoção do bipartidarismo. As vozes da democracia são caladas. Do bipartidarismo construído pelos militares, nasceu a oposição inesperada. Não existia no sistema político vozes que representassem os segmentos do proletariado. Esses segmentos estavam excluídos daquele bipartidarismo. Então, o MDB, que era a oposição permitida, começa a representar essas forças que naturalmente gostariam de se ver representadas no sistema político. Ainda que de uma forma não plena. Alguma vocalização deveria existir. Porque os militares mantêm o congresso aberto com nenhuma força, mas simbolicamente expressando alguma antagonização, algum desconforto, alguma oposição ao regime. Ao longo do período eleitoral, que a eleitoral é mantida, o MDB vai representando cada vez mais as forças de oposição. Neste quadro, lá pelos anos 70, em 74, isso se configurou, o MDB lançou palavras de ordem que sensibilizaram e arrastaram o povo brasileiro. Anistia, constituinte e eleição direta. As pressões da sociedade por liberdade e democracia foram decisivas para a derrubada da ditadura. São 130 milhões de brasileiros que se comprimem nessa praça representado neste milhão de patrícios nossos a reivindicar, protestar, gritar e clamar para que não lhe usurpem o sagrado direito de escolher com seu voto o futuro presidente da República. Eu lembro na campanha das diretas foi feito um acordo tácito ali, ninguém falou sobre isso, mas todos sabíamos que se as diretas passam, o candidato era o Ulisses. E se não passam, o candidato era o Tancredo. Isso estava fora a cabeça de todos porque o Ulisses exercia o apelo popular e o Tancredo exercia a liderança das instituições. A democracia ampla, geral e irrestrita estava por vir. As eleições para deputados, senadores e governadores ocorrem em 1982. Ainda faltava a eleição do presidente. Em eleição indireta, novamente, o parlamento elegeu Tancredo Neves para ocupar a presidência. Mas Tancredo é vítima de uma doença grave e morre antes de assumir. Tem início a nova república. Logo no início há um período econômico de muita crise e muita dificuldade dos civis de governarem o país. Mas foi no bojo desse período de muita crise que a Constituição nova foi escrita. Houve a consolidação da democracia e do pluripartidarismo e eleições para presidenciais em 89. Nasce a Constituição cidadã de 1988. Tudo parecia voltar aos trilhos. Ninguém poderia imaginar que o primeiro presidente eleito democraticamente, Fernando Collor, fosse sofrer o primeiro processo de impeachment da república. Denúncias de corrupção ou perda de apoio parlamentar? O que teria sido mais decisivo para a renúncia de Collor? O Collor governou com minoria o tempo inteiro. Até quando começou a surgir escândalo de corrupção que ele começou a querer formar, chamar partidos. E ele chegou, ele governou com 20% de, só o PRN e o PFL por muito tempo. E quando ele observa que ele tem que ter apoio majoritário no Congresso ou um apoio no Congresso, um diálogo com o Congresso para governar, porque isso, a Constituição de 88 impõe isso, qualquer Constituição democrática impõe que tem que haver diálogo entre os atores políticos para o processo governativo, quando ele observa isso e monta uma coalizão, aí já se tinha uma CPI e já se investigava comportamentos heterodoxos, má conduta governamental, claro, envolvendo a figura do presidente. Simularam uma crise política de governabilidade, forjaram uma estabilidade econômica que não existia e mais, transformaram hipotética infração comum de um agente privado em crime de responsabilidade do presidente. Mesmo eleito democraticamente, justo no pleito que consolidou a redemocratização, me condenaram politicamente em meio a tramas e a ardis deu uma aliança de vários vértices. Mas, penalmente, da correta instância, me absolveu a Suprema Corte. O processo de impeachment reacende e dá esperanças aos parlamentaristas que aguardavam o plebiscito de 1993 para decidir a forma e o sistema de governo no Brasil. Manter o poder do presidente ou dar mais poder ao Congresso? A sociedade foi às urnas decidir. vence o presidencialismo. O presidencialismo cria um ambiente de desconforto e de conflitos entre o presidente, o legislativo e, no nosso caso, entre o judiciário também. No regime parlamentar, não. Quando há uma crise, convoca-se o povo a eleição, elege um novo presidente, sobe-se às câmaras e faz uma nova eleição. E aí o país recomeça uma nova vida. É um sistema em que o povo participa e que os grupos políticos que são fars do governo se afastam. Sinceramente, eu acho que esse modelo está esgotado. Falta a percepção disso. que o modelo presidencialista com a composição da Câmara pelo voto proporcional em lista aberta é indutor do conflito e da crise. Eu gosto de falar em governo de coalizão. Governo de coalizão, quando você tem multipartidarismo, eles funcionam mais ou menos igual, tanto no parlamentarismo como no presidencialismo. A não ser que você ache que o presidente pensa diferente do que o primeiro-ministro, de que o presidente não quer governar, quer mandar só. E que o primeiro-ministro quer governar, o que eu acho que é um preconceito total. Esta é a comunicação. Durante os mandatos de Itamar, Fernando Henrique e Lula, as relações entre executivo e legislativo dependiam de coalizões entre diversos partidos. Ulisses Guimarães. O processo de impeachment de Collor foi um importante recado dado pelo parlamento. Não se governa o Brasil sem o apoio do poder legislativo. A presidente Dilma Rousseff experimentou esta lição. Ao contrário de Collor, não renunciou. Resistiu até o fim para não ser impedida. Mas o Congresso foi até o fim do processo e a destituiu de seu mandato. 61 senadores O impeachment é um processo jurídico-político. Às vezes, um componente é mais forte do que o outro. No caso de Collor, o componente jurídico teve muito peso. No caso de Dilma, preponderou, na minha avaliação, o componente político. mas os dois momentos não prescindem da conjugação. É preciso que você aponte a violação da legalidade, ainda que seja cá para nós um pouco forçada, como foi no caso da Dilma. O Collor quis governar sem o Congresso foi impedido. O impeachment da Dilma é uma coisa distinta. Ela tinha uma coalizão com os partidos. O principal partido, que é o PMDB, que é o partido chave em todos os... O partido de centro maior é o partido chave em todos os governos de coalizão. Estou dizendo no mundo. Parlamentarismo, presidencialismo. Porque é ele, ele é um partido de centro. Ele tanto pode ir para cá quanto pode ir para cá. Ele foi com o PT. Na hora que resolveu e tinha uma chance de assumir e que o PSDB deu apoio, ele foi para lá. E aí acabou a coalizão. A verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Disseram que as eleições haviam sido fraudadas. Pediram auditoria nas urnas, empugnaram minhas contas eleitorais e após a minha posse buscaram de forma desmedida quaisquer fatos que pudessem justificar retoricamente um processo de impeachment. Tenho a consciência tranquila. Não pratiquei nenhum crime de responsabilidade. As acusações dirigidas contra mim são injustas e descabidas. Caçar em definitivo o meu mandato é como me submeter uma pena de morte política. Nem Collor nem Dilma tinham o gosto e o jeito para a convivência política. Isto quando surge um processo de impeachment com certo fundamento jurídico. E quando a base popular se esvai é uma conjugação mortífera. Um processo traumático um remédio amargo que trouxe de volta as discussões sobre o sistema presidencialista e com a mesma pergunta que surge quando há uma ruptura entre presidente e parlamento. Não seria melhor adotar um sistema de governo em que o presidente eleito cumprisse o papel de um chefe de Estado e ter um primeiro ministro escolhido e apoiado pelo parlamento para governar? Só que dessa vez surge uma nova proposta que tenta mesclar o presidencialismo e o parlamentarismo o semipresidencialismo. Uma reforma política hoje em dia não seria do meu ponto de vista uma reforma política no sistema de governo. Nós já temos um misto de sistema presidencial com sistema parlamentar. Ninguém governa sem o parlamento ninguém governa sem os partidos sem o líder de governo que discuta suas políticas com o parlamento. Nós já temos um semipresidencialismo. Não é preciso mudar nada. A população tem que continuar votando diretamente para o seu presidente. O que tem que discutir é limites para a atuação do Ministério Público e o Judiciário no jogo político. Quero atentar para a questão do possível semiparlamentarismo ou semipresidencialismo porque o parlamentarismo que poderia ser uma questão programática no Brasil constitucional ele sempre é usado nos momentos de crise por uma manobra ou para evitar a eleição ou para tirar poder de presidente da república. Então isso hoje ainda pode ser usado também como uma manobra para evitar uma eleição. Então precisamos ficar muito atentos para os processos de restrição democrática no Brasil. Eu acho que quer queira que não queira o Brasil amanhã vai marchar para um parlamentarismo para um presidencialismo parlamentarizado. Assim como há hoje na França e como há na França e em Portugal nós marchamos para esse sistema porque é impossível esse presidencialismo que está aí que ele é muito digamos assim ele é muito autocrático demais. Você não cria um líder nacional elegendo pelo Congresso Nacional. É preciso que ele venha das ruas mas que venha também sem a hipertrofia dos poderes do executivo. Por isso esse modelo francês que não dá para chamar de parlamentarismo mas que tem uma componente extremamente relevante que é a origem popular do chefe de Estado e outro extremamente relevante que é a origem popular da administração através do gabinete dependente da Câmara dos Deputados. Eu acho que este modelo nós poderíamos tentar e evitar o nome de parlamentarismo porque se botar o nome e for para o plebiscito perde de novo. A solução não é simples. Os três poderes da república têm de ter força e credibilidade perante a sociedade para se equilibrarem. Quando um deles invade a competência do outro ou quando um deles perde o apoio institucional do outro a governabilidade do país pode ficar incontrolável e a história recente comprova isso. O parlamento é o ponto de equilíbrio político das relações entre pessoas empresas e instituições. Seja no parlamentarismo no presidencialismo ou mesmo no semipresidencialismo. O poder do parlamento é plural não há uma voz única como desejam algumas pessoas que não compreendem a natureza e a importância do poder legislativo. Ao longo da nossa história quem não soube dialogar ou negociar com o parlamento sofreu as consequências mais cedo ou mais tarde. ou mais tarde. Legenda Adriana Zanotto